Nada como uma cozinha bonita, né? Tudo no seu devido lugar, uma cozinha com qualidade. E a Show de Cozinhas realmente tem muita qualidade, muita variedade pra te proporcionar em termos de cozinhas. Mais importante, vocês estão dando garantia de 3 anos. É, isso é muito importante. Vender cozinha é vender serviço. Aqui dentro você tem qualidade, você tem respeito ao cliente. Nós damos 3 anos de garantia que o mercado não dá e nós estamos fazendo tudo em 5 vezes sem juros. Vale a pena, o melhor preço de São Paulo. 5 vezes sem juros, realmente tá bom. A gente vai começar por uma cozinha que tá muito bonita, é essa cozinha aqui. É a cozinha Itaquera Mara e Mogno. A parte superior dela? Duas peças, 5 parcelas de R$ 55,00 e a parte inferior, uma peça, 5 parcelas de R$ 75,00. Uma bela cozinha, gente, com uma super qualidade, uma estrutura boa, vale a pena, viu? Essa daqui é a cozinha? Essa é a cozinha Bianca de Eternox, branco com mogno, 4 peças, 5 parcelas de R$ 72,00 e 2 peças, 5 parcelas de R$ 53,00. Tá barato, né, Cláudia? Bem barato, eu tô impressionada, gente. Uma cozinha básica, bonita, né? Bem clássica. Olha essa daqui, essa é uma Todesquine. Todesquine Campeche, modelo novo, 4 peças, 5 parcelas de R$ 90,00 e a parte inferior, duas peças, 5 de R$ 50,00. Inclusive com as portinhas de vidro, tudo? Exatamente. Gente, super preço campeão. Olha, eles cobrem qualquer orçamento, em 5 vezes tá ótimo, venha fazer bom negócio, viu? A Alameda dos Maracatins, 156, em Moema, o telefone é 549-0486, abre no domingo. E também na Teodoro Sampaio, 1138, em Pinheiros, o telefone é 852-0940. Durante a semana tem outros endereços. É isso aí, a promoção pro final de semana. E vamos lá, 5 vezes sem juros, cobrindo qualquer orçamento. É a show de cozinhas, é um luxo de loja. Quem só vende cozinhas? Vende melhor e muito melhor.